Música Terra de belas paisagens, farta em riquezas naturais, de gente forte e alegre, e que fez da sua esperança a base da sua história. O município de governador Edson Lobão está localizado no sudoeste maranhense, a 644 quilômetros da capital. A povoação do lugar surgiu com a construção da rodovia Belém-Brasília, no fim dos anos 50. As pessoas começaram a chegar nessa localidade, motivadas por essa estrada. E o primeiro morador, que se tem notícia, foi o senhor Manuel Roxo, que veio para cá e se localizou nas margens do ribeirão Dantas, num povoado chamado Maloca. E ali ele começou o trabalho de agricultura familiar, agricultura de subsistência. O pequeno povoado recebeu o nome de Ribeirãozinho, devido aos córregos que cortavam grande parte dessas terras. Além da fertilidade do solo, próprio para a agricultura, nos anos 60, a esperança dessa gente foi fortalecida com a descoberta de diamantes no meio das matas. O então povoado de Ribeirãozinho virou o garimpo. Muita gente trabalhou na época no garimpo de diamantes e tiraram pedras variadas, de variados tamanhos. A gente era cavando, carregando para a água, que era longe, lavando, né? E aí estava dando os diamantes, porque era muita gente e saía muito diamante, né? Mas aí surgiu o garimpo da Serra Pelada e aí o pessoal foram indo para lá. Peneira na cabeça, passos decididos. O velho garimpeiro segue o caminho que o mantém firme na esperança de fazer fortuna com diamantes. Acredito que tem o diamante. E já tem pegado, olha, só aqui, que de chibiu, já peguei uns 20 e tanto chibiu aqui. Só de bem dali para cá. É diamante de 70 pontos, de 60, de 50 até 40 de grão. Tudo eu já tenho pegado. Bem ali eu peguei um de um quilato e 20. E o resto tudo é só diamante de 70 pontos para cá. Mas tem lugar que ainda não foi explorado ainda, aqui nessa região. Foram sonhos de gente como o seu Raimundo, que ajudaram a transformar o povoado de Ribeirãozinho da Corrente no município de Governador Edson Lobão. Com a emancipação, em 1994, vieram os benefícios que ajudaram a construir a cidade. Com a emancipação, o município se desenvolveu grandiosamente em sua estrutura física, na infraestrutura, na saúde, na educação. Nós vimos um alto índice de desenvolvimento. E é um dos municípios mais prósperos da região pelo fato de ter aqui hoje três indústrias que geram emprego e renda junto com a prefeitura. Também, por ser cortado por uma das estradas principais do Brasil, que é a Belém-Brasília. Então isso impulsiona, traz muita gente de fora. Hoje, o município de Governador Edson Lobão já tem quase 15 mil habitantes. A base da economia do lugar é a agropecuária. O comércio também ajuda a fomentar a geração de emprego e renda. Temos as empresas de couro, de curtum, que se instalaram já há quase 20 anos. Temos as primeiras empresas que foram instaladas no município. A cidade de Governador Edson Lobão é pequena e aconchegante. É terra de gente que preserva suas raízes para construir o futuro. Na Roda de Capoeira, crianças carentes da comunidade buscam o equilíbrio do corpo e da vida. No centro da cidade está a Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, a padroeira do lugar. A história da Igreja se confunde com a história do lugar. A história do povo religioso católico de Edson Lobão inicia-se há 41 anos. Com algumas pessoas, entre elas a Maria do Andrade, que era devota de Santa Rita de Cássia e trouxe de uma cidade onde ela morava a imagem de Santa Rita de Cássia para abençoar esse local, segundo ela. E assim fundou uma primeira comunidade, uma primeira igreja de palha nesse local. Quem vem a Governador Edson Lobão encontra um lugar de belezas naturais. A 13 quilômetros da cidade está a Caixoeirinha do Rio Tocantins, um lugar fascinante e inspirador, que é, ao mesmo tempo, fonte de geração de renda e lazer dessa gente. Governador Edson Lobão, venha conhecer esse pedacinho do Maranhão cheio de boas histórias e encantos. Governador Edson Lobão